Seja bem-vindo à aula 3, em que vamos fazer a explicação e resolução da atividade 3, página 163 do caderno do aluno, volume 4 do primeiro ano do ensino médio. E essa atividade, na última aula, foi passada como lição de casa. Então, para você que tentou fazer, a aula de hoje vai ser como uma correção para você. Então, ele diz o seguinte na atividade 3. A inclinação de uma rampa é calculada da seguinte maneira. Para cada metro medido na horizontal, mede-se x centímetros na vertical. Diz-se, nesse caso, que a rampa tem inclinação de x%, como no exemplo da figura. Então, aqui, imagine só. Então, ele está falando. Aqui é o nosso ângulo. Eu vou chamar aqui de alfa. Então, o que ele está querendo dizer? Ele está querendo dizer o seguinte. Que para cada metro medido aqui, você tem uma quantidade de centímetros aqui. E então, a inclinação é dada em x centímetros. Então, esse exemplo aqui é o seguinte. Que a inclinação tem 20%. Então, o que significa? O que é 20%? 20% é 20 sobre 100. Perceba também que um metro é igual a 100 centímetros. Um metro é igual a 100 centímetros. Então, se a gente utilizasse a nossa tangente de alfa para calcular isso aqui, isso seria o quê? Seria 20 sobre 100. Que é exatamente o que eu tenho aqui, 20%. Porque o que é 20%? 20 sobre 100. Conseguiu sacar a ideia? Então, é por esse motivo aqui, dele estar dizendo essa coisa toda no enunciado. Por causa dessa ideia, eu acabei de apresentar para você. Novamente, 20%. O que é 20%? 20 sobre 100. Então, aqui eu tenho um metro. Ele subiu alguns centímetros. Ele subiu 20 centímetros quando eu andei em um metro. Então, aqui novamente, ele andou um metro na horizontal e subiu 20 centímetros na vertical. A gente sabe que um metro é 100 centímetros. Então, se a gente fosse calcular nossa tangente aqui, seria o quê? 20 dividido por 100. O que é 20 por 100? É 20%. Certo? Vamos lá, então. A figura apresenta um projeto de uma rampa de acesso a uma garagem residencial, cuja base, situada a dois metros abaixo do nível da rua, tem oito metros de comprimento. Então, aqui está a nossa garagem. A base da garagem aqui, ela tem dois metros, ela está a dois metros da altura do nível da rua, certo? Ela está aqui embaixo. Então, aqui é a nossa base da garagem. Essa altura toda aqui, vamos fazer aqui, essa altura toda aqui é dois metros, certo? Isso aqui tudo é dois metros. E o que mais? E ele está dizendo que o comprimento, então a distância daqui da rua até aqui é de oito metros. Então, aqui está a nossa rua, certo? Aqui é onde ficam os carrinhos, aqui tem os postos, tá, tá, tá. Tem os postos aqui, pá, pá, pá. Umas arvorezinhas, pá, 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 um monte de gente aí, certo? Vamos lá. Então, o que acontece? Depois de projetada a rampa, o responsável pela obra foi informado de que as normas técnicas do município, onde ela está localizada, exige que a inclinação máxima de uma rampa de acesso a uma garagem residencial seja de 20%. Em outras palavras, tem que ser algo nessa estrutura aqui, ó. Uma rampa nessa estrutura, certo? Vamos lá, continuando, então. Aí ele terminou essa parte aqui do enunciado. E agora a gente vem para o lado de cá, porque onde tem a alternativa A. Calcule a inclinação da rampa e verifique se ela atende as normas técnicas do município. Então, vamos lá. Então, vamos fazer aqui a nossa rampa lá. Então, ela está aqui, tem 2 metros de altura, certo? Ela tem 2 metros de altura, 8 metros de comprimento. E aí ele quer saber o quê? A inclinação alfa, então a tangente de alfa é igual a 2 dividido por 8, simplificando isso daqui por 2 e aqui por 2, vai ser igual a 1 sobre 4. E se você dividir 1 por 4, isso vai ser igual a 0,25. 0,25, a gente pode escrever, vamos lá, tangente de alfa. Pode escrever isso daqui como sendo 25 por 100. O que significa que essa rampa aqui, para cada 1 metro percorrido, ela sobe 25 centímetros. Então, a inclinação é de 25%. Sacou a ideia do que eu havia explicado antes, sendo aplicada aqui? Então, o que é 0,25? 0,25 é o mesmo que 25 sobre 100, certo? Porque se você pega 25 e dividir por 100, você acha 0,25. Então, esse 100 aqui seria esse 1 metro aqui, porque 1 metro é igual a 100 centímetros. E aqui, significa que quando ele anda 1 metro, ele sobe 25 centímetros. Então, a inclinação é de 25%. Significa que essa inclinação não está de acordo com o que determina a regra do município, né? A lei do município. Então, o que a gente vai fazer? Então, a gente vai ter que reprojetar isso daqui, essa rampa, para que ela obedeça a inclinação correta. Que é isso aqui, ó. Se a rampa projetada tiver inclinação superior a 20%, o nível da garagem deverá ser alterado para diminuir o percentual de inclinação, mantendo o comprimento da base da rampa. Então, essa base aqui, a gente não pode mexer no comprimento. Esse 8 metro tem que continuar. Mas, a altura, a gente pode mexer. Então, a gente pode mexer no nível da rampa, certo? Então, o que vai acontecer nesse caso? Vamos escrever, então, aqui o seguinte. Vamos escrever uma nova rampa aqui, que a gente vai fazer. A gente vai escrever uma nova rampa. Fazer um pouco melhor aqui, porque esse negócio ficou muito zoado. Eita, piorou. Hoje, ah, já sei. Vamos fazer assim, que assim fica um pouco melhor. Aí, agora, como fica melhor, pronto. Pronto. O que vai acontecer, então? Isso daqui continua sendo 8 metros. Certo? Essa inclinação aqui tem que ser uma inclinação de 20%. E esse aqui é o x, que eu não sei quanto é que vale. Quanto é que o x tem que ficar valendo para que eu tenha uma inclinação de 20%. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai usar o quê? A nossa tangente. Certo? A gente já sabe que a tangente aqui vale quanto. Então, a nossa tangente de alfa aqui é igual a 20%. Certo? Mas o que é a tangente? A tangente é esse cara aqui sobre esse. Então, seria... Então, x sobre 8 é igual a 20%. E o que é 20%? 20% é 20 sobre 100. Então, vamos fazer, então. Então, x sobre 8 é igual a 20 sobre 100. Dá para a gente mandar esse zero embora e mandar esse outro zero embora. Ficando assim. Ficando x sobre 8 igual a 2 sobre 10. Aí eu faço multiplicação cruzada. Antes de fazer essa multiplicação cruzada, dá para a gente simplificar esse cara também. Antes de fazer a multiplicação, dá para a gente fazer o seguinte. Simplifica aqui por 2. Aqui por 2. E a gente vai ficar com o resultado de... A gente vai obter uma fração equivalente. Vai ser igual a 1 sobre 5. Então, agora ficou mais fácil da gente fazer a multiplicação. Multiplica esse por esse. Esse por esse. Então, vai ficar 5x igual a 8 vezes 1 é 8. Então, x igual a 8 dividido por 5. Então, 8 dividido por 5. Vamos dividir isso, então, para ver quanto é que vai dar. Vamos pegar aqui. Aqui, ó. Peguei esse espaçozinho aqui. Deixa eu ver se para baixo tem. Vamos fazer aqui mesmo. Para baixo aqui. Então, 8 dividido por 5 vai dar o quê? Vai dar 1. 5 vezes 1 5 Então, 8 menos 5 vai dar 3. 3 dá para dividir por 5? Não. Então, acrescenta uma vírgula. Um zero aqui. Então, 30 por... Dividido por 5 vai dar o quê? 6 6 vezes 5 30 30 menos 30 o resto é zero. Então, x é igual a 1,6. Beleza. Então, a altura que x tem que ter da nossa rampa é de 1,6 metros. Certo? 1,6 metros. Então, vamos lá. Se a gente olhar as alternativas a gente não tem nada aqui que diz sobre 1,6 de metro. Então, o que vai acontecer? Se a altura total é 2 metros certo? E se eu tirar 1,6 que vai ser a minha altura isso vai ser igual a quanto? A 0,4 de metros ou 40 centímetros. Certo? 0,4 de metros é o mesmo que 40 centímetros. Então, aqui nesse caso o que tem que acontecer? A rampa, então é... para atender as normas do município o nível dela que seria a altura tem que ser elevado em 40 centímetros. Então, vamos imaginar que isso aqui daqui até aqui seja 1,6 até aqui assim seja 1,6 o que significa então que a rampa ela tem que ser elevada ao quê? A essa altura aqui. Então, a nova inclinação tem que ser isso aqui. Eu vou até fazer aqui para você visualizar melhor. Então, a inclinação agora tem que ser isso aqui para ser os nossos 20%. Certo? Então, mudou aqui. Então, a alternativa correta seria o quê? A alternativa A por quê? Porque a rampa ela fez o quê? Ela teve que ter o seu nível alterado então ela teve que elevar em 40 centímetros a sua altura para que ela atendesse o nível de inclinação do município certo? Que é de 20%. Então, por hoje é só certo? Na próxima aula nós iremos fazer a explicação e correção da atividade 4. Essa atividade 4 eu não vou passar ainda na comunicação de casa porque eu quero fazer algumas explicações com ela então eu vou deixar isso daqui para que eu mesmo explique e resolvo porque aí eu vou aproveitar para explicar outras coisas. Ficou com dúvida? Posto os comentários por hoje é só. Fico por aqui e foi.